Meu coração é como criança Você queres que eu julgo serem tudo para mim Ao tê-las em meus braços minha ilusão chega ao fim Já não sei quantas mulheres eu tive em minha vida Já não sei quantas mulheres deixei com a alma ferida Já não sei quantas mulheres eu tive em meus braços Já não sei quantas mulheres que eu deixei no fracasso Tal qual uma borboleta que vai de flor em flor Assim eu estou vivendo só trocando de amor Na esperança que um dia eu possa encontrar Uma linda criatura que possa me cativar